Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versículos 1 ao 13. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel Até quando ficarás chorando por causa de Saúl, se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim, entre os seus filhos. Samuel ponderou Como posso ir? Se Saúl o souber, vai me matar. O Senhor respondeu Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor Convidarás Jessé para o sacrifício Eu te mostrarei o que deves fazer e tu ungirás a quem eu te designar Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram É de paz a tua vinda? Sim, é de paz Respondeu Samuel Vim para trazer um sacrifício ao Senhor Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo Certamente, é este o ungido do Senhor Mas o Senhor disse-lhe Não olhes para sua aparência, nem para sua grande estatura, porque eu o rejeitei Não julgo segundo os critérios do homem O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse Também não é este que o Senhor escolheu Jessé trouxe-lhe depois Sama E Samuel disse A este tampouco o Senhor escolheu Jessé fez vir seus sete filhos à presença de Samuel Mas Samuel disse O Senhor não escolheu a nenhum deles E acrescentou Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas E Samuel ordenou a Jessé Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar Jessé mandou buscá-lo Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência E o Senhor disse Levanta-te, ungiu É este Samuel tomou chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá Salmo responsorial retirado do Salmo 88 Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor Outrora vós falastes em visões a vossos santos Coloquei uma coroa na cabeça de um herói E do meio deste povo escolhi o meu eleito Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor E o ungi para ser rei Com meu óleo consagrado Estará sempre com ele minha mão onipotente E meu braço poderoso adercer a sua força Ele então me invocará Ó Senhor, vós sois meu pai Sois meu Deus Sois meu rochedo onde encontro a salvação E por isso farei dele o meu filho primogênito Sobre os reis de toda a terra Farei dele o rei altíssimo Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor Evangelho O evangelho de hoje é tirado de Marcos Capítulo 2 Dos versículos 23 ao 28 Jesus estava passando por uns campos de trigo Em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas Enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, por que eles fazem em dia de sábado O que não é permitido? Jesus lhes disse Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus No tempo em que Abiatar era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus E os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou O sábado foi feito para o homem E não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado Meditando a palavra de Deus Invocando a Torá Os fariseus criticam a atitude dos discípulos Que transgrediam a lei do sábado Na época de Jesus, a lei valia mais que o ser humano Jesus não aboliu nenhum ponto da lei mosaica Mas reivindicou a sua correta interpretação E mostrou o princípio fundamental de toda a lei Ela é para servir o ser humano E não o contrário Deus transmitiu ao povo a lei do sábado Através de Moisés Para que não houvesse abuso e escravidão Êxodo capítulo 23, versículo 12 Fosse sinal da aliança Êxodo capítulo 31, versículos 12 a 18 E de partilha Sem acúmulo de bens por parte de alguns Gerando necessidade entre outros Olhando para a nossa realidade atual As leis que regulam a vida de nosso povo Tanto as leis civis Quanto as religiosas Estão a serviço da vida digna E da fraternidade? Reflita Deus te abençoe e te proteja Grave agora Um áudio com a leitura do dia E encaminhe para o seu próximo Ou envie um versículo da Bíblia neste instante Se preferir Compartilhe este vídeo Curta Comente Com o seu amém Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força E invoco a Santíssima Trindade Com trinitária fé Professando a unidade do Criador E da criatura Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo Graças ao seu batismo Com a força de sua crucificação e morte Com a força de sua ressurreição e ascensão Com a força de seu retorno No dia do juízo Hoje me levanto com a força do amor do querubim Obediente aos anjos A serviço dos arcanjos Na esperança da ressurreição Para encontrar consolo com as orações dos patriarcas As predições dos profetas Os ensinamentos dos apóstolos A fé dos confessores A inocência das santas virgens Os feitos dos homens de bem Hoje me levanto com a força dos céus A luz do sol O brilho da lua O esplendor do fogo A velocidade do trovão A rapidez do vento A profundidade dos mares A permanência da terra A firmeza da rocha Hoje me levanto com a força de Deus que me guia Sua grandeza que me apoia Sua sabedoria que me guia Seu olho que me cuida Seu ouvido que me escuta Sua palavra que me fala Sua mão que me defende Seu caminho para segui-lo Seu escudo para proteger-me Sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio Da tentação dos vícios Daqueles que me desejam o mal Longe ou perto Só o acompanhado Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males Contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo Contra as invocações dos falsos profetas Contra as nefastas leis da pagania Contra as falsas leis da heresia Contra as artes da idolatria Contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros Contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma Cristo que me proteja hoje contra o veneno Contra o fogo Contra morrer afogado Contra ser ferido Para que assim venha a minha abundante consolo Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sento Cristo quando me levanto Cristo no coração de cada homem que pensa em mim Cristo na boca de cada homem que fala de mim Cristo em todo olho que me vê Cristo em todo ouvido que me ouve Hoje me levanto com poderosa força E invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé Professando a unidade do Criador e da Criatura Amém 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 E aí Amém. Amém.